Imitando o macaco, macaquinho. Ah, oi gente, tudo bem? Bom, tava aqui ouvindo essa música e pensando, o que será que é uma primatologista? Vamos descobrir juntos? Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Camila Ferreira, eu sou bolsista voluntária do Colei e vim trazer uma história pra vocês que mais parece uma curiosidade. Que é desse livro aqui, olha, Das Grandes Mulheres que Salvaram o Planeta da autora Kate Plankston e da editora ZR. Vamos descobrir quem é a nossa heroína de hoje? É a Jane Goodall. Ela mudou nossa opinião sobre chimpanzés e sobre nós mesmos. Bom, acho que já dá pra perceber o que é uma primatologista, não é? Jane nasceu no Reino Unido em 1934. Na infância, era fascinada por animais e seu brinquedo favorito era um chimpanzé chamado Jubilee. Em 1960, aos 26 anos, Jane viajou até o santuário de chimpanzés Gobi String, na Tanzânia, para pesquisar chimpanzés selvagens. Esses animais são considerados os pertencentes mais próximos da espécie humana mas não recebem importância o suficiente e sofrem com as ameaças de caça legal e do desmatamento que triste não é pessoal. Diferente dos outros cientistas, a maioria homens Jane não havia estudado na faculdade a forma correta de estudar chimpanzés. Dessa maneira, ela estudou com seus próprios métodos os quais levaram a descobertas extraordinárias. Agora nós vamos ver algumas anotações da própria Jane. Cientistas geralmente numeram os animais para estudá-los mas os chimpanzés são indivíduos singulares e merecem nomes, não números. Está claro que eles fazem muitas coisas que até o momento os cientistas pensaram ser capazes de ser capacidades unicamente humanas. Vamos conhecer alguns desses chimpanzés que ela nomeou? David Graebert O primeiro chimpanzé que confiou em mim e me deixou aproximar e foi visto usando ferramentas. Eu uso o capim como um instrumento para pegar cupins Ele usava o capim pessoal como se fosse um talher nosso um garfo, uma colher e tinha também a flor Ela e sua filha me ensinaram quão semelhantes são as famílias humanas Temos laços familiares estreitos e cuidamos uns dos outros E tinha também o Figan que também era filho da flor Ele mostrou como os chimpanzés usam sua inteligência de maneira surpreendente Vocês sabem o que ele fez, pessoal? Eu enganei outros chimpanzés e os afastei da comida para eu comer tudo sozinho Olha só que chimpanzézinho mais esperto, não é não? Ele não queria dividir a comida com os amigos No começo, muitos cientistas se recusavam a me levar a sério Não estavam acostumados com a ideia de que outro animal não humano pudesse ter personalidade, sentimento e cumprir tarefas complicadas Tudo isso mudou quando em 1965 um filme sobre o meu trabalho chamado Miss Gold e os chimpanzés selvagens foi exibido na TV Minha pesquisa foi aceita e eu me tornei uma liderança na pesquisa sobre esses animais Eles são como humanos alegres, divertidos e às vezes até bravos Jane revelou como incrivelmente parecidos são humanos e chimpanzés Isso ajudou as pessoas a entender que esses animais são nossos semelhantes e merecem respeito e proteção A Fundação Jane Good em 1977 promove uma pesquisa muito importante além de proteger os chimpanzés em seu habitat Agora, com mais de 80 anos Jane ainda viaja pelo mundo defendendo os direitos dos nossos parentes mais próximos O mínimo que posso fazer é falar por aqueles que não conseguem fazê-lo Bom, essa foi a nossa heroína de hoje Vocês gostaram? Comentem aqui pra mim o que vocês acharam dessa primatologista Uma cientista que cuida de chimpanzés Bom, e também se vocês gostaram desse vídeo não esqueçam de se inscrever no nosso canal deixar o seu like e ativar o sininho para que vocês possam acompanhar muitas outras histórias como essa e algumas outras também Bom, e é isso Muito obrigada e até o próximo vídeo